Agora, nós vamos falar um pouquinho de algo muito importante no nosso rosto. Não adianta nós termos uma pele, um rosto bem harmonioso, mas se os dentes não estão legais. Carla, você pediu para mim conversar com o dentista a respeito de lente de contato nos dentes? Então, aqui está. A doutora Luciane vai responder para você. Quais os benefícios de lente de contato nos dentes? E por que se coloca? Bom, as lentes de contato são... É uma lentezinha mesmo. É uma capinha muito fininha. Para vocês entenderem. É uma capinha muito fininha de porcelana que a gente coloca... Que não é em color. Não é em color. É branquinha. É branquinha e tem as suas indicações. E elas servem realmente para melhorar a estética, para melhorar o sorriso, aumentar o tamanho dos dentes, deixar ele mais harmonioso mesmo. O que a gente ressalta? Que não são todos os pacientes que são candidatos a usar lentes de contato. Por que? Pacientes que têm muitas restaurações nos dentes, ou os dentes muito manchados, a lente não vai cobrir. Por conta que ela é muito fina. Então, paciente que tem um dente muito amarelo, a gente tem que fazer um clareamento antes, para que ele consiga colocar uma lente clarinha. Porque ninguém vai querer fazer um procedimento que não é barato. Que a lente não é um procedimento tão em conta quanto uma restauração. E deixar o teu dente amarelo da cor que era, não é verdade? Então, assim, a gente vai querer um dente branquinho. Então, não são todos os pacientes que são candidatos a isso. Paciente que já tem muita restauração, que já fez canal. Aí a gente muda, ao invés de ser lente de contato, a gente faz uma faceta. Que é uma capinha de porcelana também, só que um pouquinho mais grossa. E que cobre. E que cobre. Então, essas são as diferenças, né? Entre a faceta... E qual que fica mais caro, falar assim, para o pessoal entender? Não. É igual. É igual. É igual. A única diferença é que a faceta, a gente tem que desgastar um pouco mais o dente. Isso que eu ia te perguntar. Se tem que desgastar o dente para colocar... Isso, já a lente não. A lente não. É um desgaste muito mínimo. Se o paciente não tiver os dentes todos alinhadinhos, às vezes tem que dar uma desgastadinha para poder ficar daí tudo alinhado. Tipo assim, deixar ele um pouquinho áspero para poder... Áspero para poder daí receber a lente. Como se fosse colar. Isso, que é colado, na verdade. É colado. É colado. E daí a faceta, a gente tem que desgastar um pouco mais o dente. Às vezes remover aquelas restaurações que estão lá e fazer para poder encaixar a faceta. Agora, faceta e lente de contato nos dentes, qual que é o mais saudável? A lente, né? A lente, né? Porque a segunda tem que desgastar o dente. É irreversível, né? Dificilmente alguém vai fazer e vai se arrepender e querer os dentes de volta. Mas é um procedimento que não tem volta a faceta. Mas se acontecer um contratempo daí? Então. Às vezes, né? É difícil, mas às vezes pode descolar. E se descolar, não dá para colar de novo? Dá. Tem que coetar ela com muito carinho, levar no dentista. Poxa vida. E se engolir. Ah, não. Daí tem que fazer outro. Porque corre o risco de engolir. Corre. É que nem criança, quando você está trocando os dentinhos, está comendo alguma coisa, né? Engole o dentinho. Ficou apavorada. A minha menina já engoliu, já. Ela não... Eu falo que casa de ferreira é espeto de pau, né? É, minha filha não deixa eu tirar nenhum dente dela. Enquanto não caí comendo um pedaço de pão ou uma maçã. Não tinha. Eles ficam apavorados. Você me engoliu um dente. É, esse tempo atrás ela chegou, saiu, estava comendo, de repente ela saiu correndo, foi para o banheiro. E quando ela voltou, mãe, eu engolhi o dente. Você não tem problema. Falar em criança, você atende criança também? Atendo criança também. Eu sou o donto pediatra, né? Ai, que bacana, gente. Que lindo. É. E as crianças ficam bem quando procuram? Ah, ficam. Ou você... Eu tenho uma amiga aqui que é suspeita. A nenenzinha dela tem dois anos, né? Três aninhos. E ela nunca tinha ido no dentista. Três aninhos e já é tão paciente. Já. Nunca tinha ido no dentista. A gente aproveitou a conversa do Coelho da Páscoa e fomos conversando e ela foi deixando. E assim que vai. Eu não gosto de forçar nenhuma criança a fazer nada. Então, a gente tem que ir no lúdico, né? Como que você faz com anestesia? Ah, a gente vai trabalhando. Dá o seu jeito, né? Tem que ter uma mão muito leve, porque criança não sentir. É passado um cremezinho, alguma coisa, pra depois. Isso, eu faço um anestésico local bem forte. E depois? Pra depois eu anestesiar. Mas eu tento evitar ao máximo que chegue nesse estágio. Então, eu vou com uma colherzinha. E deixar a criança traumatizada. Exatamente. Vou tirando, vou conversando. Às vezes, vou cutucando ali, tirando, sem que a criança perceba. Aí, quando eu não vejo que isso não é possível, que ela vai sentir dor, a gente acaba tendo que anestesiar. Nem sempre gostam, mas nenhuma fica traumatizada. Todo mundo sai e me abraça no final. Isso é muito bom. Porque esse negócio de levar a criança no dentista, mãe segura de um lado, pai segura do outro. Não, isso só gera trauma. Não, isso aí trauma e a criança que pode nem querer mais ir no dentista, né? Então, tem que ter esse carinho sempre. Não, eu... Quando eu te conheci, só pelo gorrinho dela, eu já sabia que ela atendia crianças, viu? É sério, é sério mesmo. E o consultório dela também é muito atrativo. Aliás, tá tudo novo, né, gente? Ah, tá tudo novo. Tudo novo, tudo muito bonito, lindo, maravilhoso. E é a clínica que o doutor Tony Bartoli, ele é cardiologista, meu cardiologista. É onde eles trabalham, eles trabalham juntos, né, na mesma clínica. E está, assim, tudo repaginado, tá tudo muito bonito, tudo lindo. Um abraço, doutor Tony. Lu, pra você, pra gente finalizar nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um recado bem legal aí pro pessoal de casa, né? Porque você é uma tremenda de uma profissional e ela ama o que faz. Por isso que o que faz dá um bom resultado, né? É isso. E outra coisa que nós falamos também, né, uma outra situação, é sempre em busca de informação. Em busca de novidades, tem sempre a área da dermatologia, da beleza, cresceu muito, mas muito mesmo. Só que você tem que cuidar, porque na internet tem muitas coisas que você tem que, ó, abrir os olhos e cuidar. É, eu, o conselho que eu dou é que, assim, não acreditem em tudo que lêem na internet. Nem tudo que tá lá é verdade. E, assim, as pessoas vão jogando informações, jogando informações. Que nem sabem, nunca pesquisaram de sites que não são confiáveis a respeito de procedimentos que a gente não sabe nem se vai dar certo. Então, antes de procurar um especialista, se informe, se informe da formação desse especialista, se ele realmente é capaz de fazer, de dar conta. Porque não é só fazer, é todo um acompanhamento depois. Você tem que saber se teu paciente tá bem, se não teve nenhuma intercorrência, se tá fazendo tudo direitinho. Porque fazer é fácil, corrigir que é difícil. Então, se informe bastante antes de fazer qualquer coisa. Converse muito com o profissional que vai fazer sua harmonização. Tire todas as suas dúvidas. Não faça nenhum procedimento com... Procure saber informações. É, converse com ele mesmo, sabe? E tire. Mas isso como que vai ser? Se vai ter alguma dor, algum edema? Se é assim, se acontecer isso, o que pode ser feito? Porque não ter nenhuma surpresa desagradável depois. Então, tudo que é bem conversado antes, tudo que é bem explicado antes, é mais fácil de ser resolvido. Sim, porque se você faz, se o profissional faz um procedimento que dá, vamos falar assim, uma zebra, né? Que não aconteceu aquilo que você desejava, o que vai acontecer? Nossa, ela vai falar mal de você e muito. Isso, quantas situações que a gente já viu aí, que vira caso de polícia. Então, se informe bem do profissional que você está pensando em procurar, né? As pessoas que ele já cuidou, que ela cuidou, se você conhece alguém. E assim vai, né? Exatamente. É assim que a gente descobre se é um bom profissional. Exatamente. É claro que nem sempre o que dá certo pra mim, dá certo pra você. Porque na saúde, nada é exato. Nem sempre o que é bom pra um vai ser o bom pra outro. Doutora Augusto Lagnani sempre fala isso. É, nem sempre, né? A gente também, somos humanos, somos passíveis de falhas, então... Mas quanto mais a gente entrar num procedimento com confiança, confiando naquele profissional, confiando que ele vai fazer alguma coisa certa, melhor. Não faça nada às cegas. É, porque depois a coisa fica complicada. Mas eu acho que sabendo procurar um profissional, porque a mulher fica assim, ah, não era pra ficar roxo, gente. Tem situações que fica. Tem situações que você tem que estar colocando gelo. Sim, passando por mais... O preenchimento facial, acho que é um. Sim, pomadinha, erudóide, venalote, sabe? Pomadas pra ajudar a não ficar roxo, mas isso é inevitável. Não, isso é inevitável, mas também o resultado é 10, gente. Vocês vão adorar. Ah, com certeza. Vão gostar, irão gostar. Muito obrigada. Ai, amiga, eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Parabéns, você está ótima. Está linda. Muito bonita. Mas é isso. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha, porque nós temos um bolo de abóbora pra fazer pra vocês, que é uma delícia. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial